Lucas 24, 49 Eu queria que você realmente desse ouvido Para aquilo que o Espírito Santo tem para falar nesta tarde Ele quer transformar certas coisas no seu interior Me dá um tempo para eu entregar esse recado E é de Deus Eu busco de Deus E Deus fala Escuta meus irmãos E eis que sobre vós envio a promessa De meu Pai Ficai porém na cidade de Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai Ficai porém na cidade de Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder Pai Espírito Santo Oh A presença do Senhor é real Nas nossas vidas Peço que o Senhor venha falar Através da tua palavra Com a tua igreja Neste momento Espírito Santo nos convença Nos transforma Em nome de Jesus Amém Sente-se Nós começamos Presta atenção Olhe para mim Olhe para mim Nós começamos Na semana passada A falar sobre O Espírito Santo E semana passada Nós falamos sobre A vontade do Espírito Santo O querer do Espírito Santo De entrar Habitar Em um corpo Em uma pessoa E nós vamos continuar falando Do Espírito Santo Porque Ainda que o mundo Seja Abalável O Espírito Que habita Dentro de nós É inabalável E nós precisamos Querer Entender Estar aberto Desejar Uma comunhão Mais Íntima Com o Espírito Santo Neste versículo A gente vê A trindade presente A gente vê Cristo falando Da promessa Do Pai Sobre a vinda Do Espírito Santo A gente vê Cristo falando Da promessa Do Pai E Cristo falando Da intenção Dele Para com a Sua igreja Em relação Ao Espírito Santo A gente vê Neste versículo Deus prometendo O Espírito E Cristo Nos preparando Para o Espírito A gente vê Neste versículo A soberania De Deus E o poder De Cristo Em relação A vinda Do Espírito Ou seja Os três Presentes Agora o que me chama A atenção É que ele fala assim Eis que sobre vós Envio A promessa De meu Pai A vinda Do Espírito Santo É uma Promessa De Deus Deus Prometeu A vinda Do Espírito Santo Para a igreja Para esta Terra Para nós Que estamos Aqui E quando ele Fala Sobre a promessa Do Pai Ele está Se referindo Aquilo que Profeta Joel Profetizou Em Joel Capítulo 2 Abre aí Versículo 28 E 29 Abre aí Joel Capítulo 2 28 E 29 A promessa Sobre O derramar Do Espírito Jesus falou Envio Sobre vós A promessa Do meu Pai Que promessa É essa? Está lá em Joel Capítulo 2 Versículo 28 29 E há de ser Que depois Derramarei O meu Espírito Sobre toda a carne E os vossos filhos E as vossas filhas Profetizarão Os vossos velhos Terão sonhos Os vossos jovens Terão visões Vou derramar Sobre toda a carne O meu Espírito E o meu Espírito Vai fazer Com que o meu povo Venha profetizar Ter visões E ter sonhos Por que Que Deus Profetiza isto Em Joel E por que Que Cristo Diz Logo após Ser ressurreto De que o Espírito Iria vir Sobre Os discípulos Lembra de Hebreus Capítulo 8 Não estava Funcionando Trabalhar Ou viver Dentro da antiga Lei Dentro do antigo Concerto Aí Deus Vira e fala assim Presta atenção Eu vou colocar A minha lei No seu entendimento Eu vou escrevê-la No seu coração Por que? Porque eles eram Um povo rebelde Um povo que estava Sempre pecando Contra Deus Um povo que não Conseguia se comprometer Com as coisas De Deus Aí Deus Vira e fala assim Um dia Eu vou fazer Com que o meu Espírito Habite Dentro da minha Igreja E a mudança Que eu vou causar É uma mudança De dentro Para fora Eu vou mudar A sua mente Eu vou mudar O seu caráter Eu vou mudar A sua personalidade Eu vou mudar Os seus desejos Eu vou mudar O seu coração Eu vou mudar O seu andar Eu vou mudar A sua visão Eu vou mudar Os seus sonhos Eu vou mudar A palavra que sai Da tua boca Mas para isso Acontecer Eu vou ter que Derramar Do meu Espírito Dentro De todas As pessoas Que tem Um encontro Verdadeiro Com Cristo Jesus E ele faz Esta promessa De que um dia Ele iria derramar Agora presta atenção Antes De Joel Pregar Sobre O derramar Do Espírito Ele prega Sobre Cristo Antes De Joel Falar Sobre O Espírito Santo Chegar Ele prega Jesus Cristo Só fala Sobre o Espírito Quem tem Cristo Só quer O Espírito Quem tem Cristo Só anda Com o Espírito Quem tem Cristo Só é cheio Do Espírito Santo Quem primeiro Tem Cristo E é um Princípio Estabelecido Pelo próprio Deus Abre a tua Bíblia Aí em João Capítulo 7 João Capítulo 7 Versículo 37 Olha o que Que a Bíblia Diz João 7 37 E no Último Dia O grande Dia da Festa Jesus Pôs-se Em pé E clamou Dizendo Se alguém Tem Sede Que venha A mim E beba Se alguém Tem Sede Aqui ele está Falando de Salvação Ele está Falando de Encontro Com Cristo Ele está Falando de Encontro Com o Salvador Aí logo em Seguida Ele fala Assim Quem Crê Em mim Como Diz A Escritura Rios De Água Viva Correrão Do Seu Ventre Então Olha a Ordem Olha o Princípio Quem tem Sede Vem a mim E beba Primeiro Encontro Com Cristo Depois Ele fala Sim A partir Do Momento Que você Tem Um Encontro Com Migo Aí vai Correr Rios De Água Viva Diante De Dentro Do Seu Ventre De 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 Ele Está Falando Aqui Ele Explica A Bíblia Explica No Versículo 39 E Isso Disse Ele Do Espírito Não Tem Como Você Ser Cheio Do Espírito Sem Primeiro Crer Em Cristo Sem Primeiro Ir Até Ele E Beber Dele E Comer Dele E Viver Dele Então O que Ele Está Falando Uma Vez Que Você É Salvo Eu Coloco O Meu Espírito Sobre Você Eu Coloco Meu Espírito Em Você Olha O que O Restante Do Versículo 39 Fala Porque O Espírito Santo Ainda Não Fora Dado Por Ainda Jesus Não Ter Sido Glorificado Princípio Bíblico O Espírito Só Entra Onde Cristo É Glorificado O Espírito Só Habita Onde Primeiro Cristo É Glorificado E A Glória De Cristo É A Cruz A Glória De Cristo É A Sua Morte Então Aquele Que Está Falando Só É Cheio Do Espírito Quem É Salvo Só É Cheio Do Espírito Quem Passa Pela Cruz Só É Cheio Do Espírito Quem Morre Para Este Mundo E Vive Como Uma Nova Criatura Em Cristo Jesus Não Tem Como Ser Cheio Do Espírito E Ser Mentiroso Não Tem Como Ser Cheio Do Espírito Ser Enrolador Não Tem Como Ser Cheio Do Espírito Ser Murmurador Não Tem Como Ser Cheio Do Espírito Ser Enganador Não Tem Como Ser Cheio Do Espírito E Trair A Mulher Não Tem Como Ser Cheio do Espírito E Falar Mentira Não Tem Como ser Cheio Do Espírito E And Lazar Com O Cão princípio bíblico volta para Joel só é cheio do Espírito quem primeiro tem Cristo o Espírito só enche aonde tem glória de Cristo se não tiver glória de Cristo não tem Espírito Santo e Joel prega Cristo antes de falar do Espírito olha que lindo versículo 28 e há de ser que depois derramarei depois do que? depois do que? alguma coisa aconteceu antes para haver o derramamento do Espírito se não esta palavra depois não estaria aí e Joel no versículo 23 ele apresenta Cristo olha só o que ele fala e vós filhos de Sião regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus porque ele vos dará ensinador de justiça você sabe quem que é esse ensinador de justiça? Cristo se você for para o original da palavra ensinador de justiça lá vai falar Messias então antes do derramar do Espírito ele está falando para o povo eu vou te mudar de dentro para fora mas você precisa conhecer Cristo você precisa de um Salvador você precisa de um Senhor você precisa de um que venha pagar um preço pelo teu e pelo meu pecado e ele fala e vós dará ensinador de justiça e fará descer a chuva a temporã e a serodia no primeiro mês você sabe o que significa temporã? primeira serodia última quem que é o primeiro e o último? o alfa e o ômega o princípio e o fim quem que é a palavra eterna? quem que é eterno? quem que não tem começo? quem que não tem meio? quem que não tem fio? quem que não foi criado por ninguém? chama-se Cristo Jesus chama-se Cristo Jesus e ele fala eu vou fazer descer a chuva é o descer do Espírito é a vinda do Espírito é a permanência do Espírito e eu quero que você entenda e ele fala assim e vós dará não é emprestado não é de passagem não é para as férias é fixar é habitar é fazer morada é fazer aquilo que nós cantamos entra entra, faça morada muda o que precisar você tem coragem de falar hoje para o Espírito Santo levantar tua mão e falar assim Espírito Santo entra faça morada mude tudo o que precisa mudar tira o sofá do lugar coloca onde você quiser a cama, a mesa faça o que você quiser na minha vida mas eu preciso que o Espírito Santo entre na minha vida e vós dará o ensinador de justiça aí no versículo 28 fala assim há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão e os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões eu creio em um derramar espiritual aonde nós vamos ter pessoas profetizando sonhos visões revelação da palavra oração poder libertação cura milagre salvação e as coisas acontecendo aliás já está acontecendo acabou o primeiro culto minha irmã me chama no escritório ela vem ela e as filhas delas eu sento lá e ela revela assim eu tive um sonho aí a irmã vem me entrega o sonho e fala pra mim conta pra mim o que era o sonho que ela teve logo em seguida a filha dela uma menina talvez de 15 anos de idade pastor eu também tive um sonho falei meu Deus do céu as coisas estão acontecendo eu quero profetizar sobre a tua vida vocês vão ter sonhos vocês vão ter visões vocês vão ter uma palavra profética Deus vai mudar aquilo que muitas vezes está borbulhando no teu coração e vai colocar o Espírito dele é um derrame espiritual sobrenatural que vai causar você acordar de madrugada por causa de um sonho vai causar você ter uma visão vai causar você ter uma palavra profética vai causar você falar uma palavra de vida neste lugar você sabe porquê? muitos estão morrendo pensando em suicídio entrando nas drogas entrando na prostituição entrando no remédio se atolando no pecado se não for a igreja para falar que Jesus Cristo salva quem vai falar? presta atenção eu creio em um derramar espiritual só que o profeta Joel falou assim derramarei sobre toda a carne ele não falou sobre toda a carne porque a grande verdade é que nem todos tem o Espírito Santo o Espírito não veio para todos ele mesmo falou não é para toda a carne não é para todo o mundo Jesus falou que o mundo não tinha como recebê-lo porque não o conhecia então não é para todo o mundo não é para toda a carne é para toda a carne você sabe o que o Senhor está falando aqui? que ele quer te possuir de uma maneira tal aonde ele vai derramar sobre a tua vida vai vir este derramamento espiritual mas se você ler os versículos 25 e 26 e restituir-vos ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta e o pulgão e a oruga o meu grande exército que enviei contra vós e comerei esfortamente e ficarei satisfeito e louvarei o nome do Senhor vosso Deus que procedeu para convosco maravilhosamente e o meu povo não será mais envergonhado creio em um derramar que também afeta o teu físico financeiro material emocional familiar eu creio em um derramar espiritual que controla tudo e todas as coisas não estou falando que você vai ser rico eu estou falando que você vai ser cuidado não estou falando que você vai ser milionário eu estou falando que você vai ser cuidado porque a Bíblia fala que nós não seramos mais envergonhados eu creio em um derramar que te livra da depressão que te livra da ansiedade que te tira da dependência química desses remédios eu creio em um derramar que cuida do teu físico para que o teu espírito não venha a se perder eu creio em um derramar que cuida das suas finanças para que o teu espírito não venha a se perder eu creio em um derramar que cuida da tua família para que o teu espírito não venha a se perder eu creio em um derramar que quando ele entra ele não entra para controlar só uma parte esse negócio de que Deus está preocupado só com o meu interior é história do capeta Deus quer tudo Deus quer tudo se o espírito entra ele controla tudo você precisa buscar do espírito como gastar como investir como sair como se vestir como ir para lá como ir para cá com quem falar com quem andar com quem comungar aonde comer o que comer o que fazer por quê porque quando o espírito entra ele palpita em tudo agora onde é que está o segredo deste versículo desta passagem eu quero que você preste atenção porque eu quero que isso entre dentro de você porque ele ele não não negocia ele falou assim e vós filhos de Sião regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus porque ele vos dará ensinador de justiça o segredo de tudo aqui está no vos dará ele vem para ficar ele vem para habitar ele não ele não aceita outro esquema ele não aceita meio termo ele não aceita você controlando uma parte ele controlando outra ele não aceita você ditando uma parte ele ditando outra ele não aceita ser incontrolado ele fala assim eu vou te dar um salvador e eu vou derramar do meu espírito e é tão nítido é tão nítido é tão forte é tão evidente que olha o que o profeta Joel fala no versículo 27 e vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor é tão forte o habitar é tão evidente que você sabe que Deus está dentro de você quem tem o Espírito Santo sabe que tem o Espírito Santo agora presta atenção quem não tem o Espírito Santo também sabe que não tem o Espírito Santo não tem confusão eu sei quem está dentro de mim eu não sei quem está dentro de você mas você sabe quem está dentro de você e o Espírito ele produz prova de que ele está dentro de você fruto talvez talvez você até produza frutos no mundo exterior mas existe alguns frutos sendo produzido lá dentro que fica escondido e não é do Espírito o ódio a raiva a ira o orgulho a inveja os ciúmes muitas vezes está lá dentro caladinho o olhar carnal o desejar a mulher do outro desejar o marido do outro muitas vezes está quietinho lá dentro a murmuração talvez você não fala para ninguém mas lá dentro você está murmurando está reclamando está falando o que não deve lá dentro e hoje o Espírito está perguntando para você será que eu realmente estou dentro de você eu não sei você mas se eu tenho uma proposta de Deus para minha vida aonde eu não tenho que fazer absolutamente nada me entregar e ele se coloca dentro da minha vida e promete através da sua palavra cuidar do meu espírito alma corpo físico emocional por que não se entregar e além de tudo mais chego no céu em vez de ir para o inferno eu não entendo como é que tem gente que para mim é um no brainer easy decision só que o diabo cega o nosso entendimento coloca conceitos na nossa cabeça eu quero que você entenda de que você sabe o que está dentro de você você sabe o que está dentro de você volta para Lucas Lucas 24 49 Jesus diz que a promessa do pai iria ser enviada sobre ele sobre eles Jesus fala assim o espírito santo vai chegar porque o meu pai prometeu deixa eu falar algo para vocês Deus cumpre todas as suas promessas ele não deixa de cumprir nada ele cumpre todas as suas promessas agora se é uma promessa neste caso aqui é que não é para agora é para daqui a pouco senão não precisaria prometer eu não preciso prometer para te dar eu não preciso chegar para você e falar eu te prometo dar 100 dólares se eu te der agora não tem promessa mas se eu falar assim eu prometo te dar 100 dólares significa que eu não vou te dar agora mas vou te dar lá na frente e Jesus Cristo fala assim eis que sobre vós envio a promessa de meu pai ficar e porém ficar e porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido Jesus fala para eles ficarem em Jerusalém até receber a promessa do pai você sabe o que Cristo está falando aqui para toda promessa existe um tempo de preparo para toda promessa existe um tempo de preparo e qual que é o preparo que Cristo estava propondo aqui para os discípulos ficai em Jerusalém até receber fica em Jerusalém até receber este período de ficar em Jerusalém ele foi da ressurreição até Atos capítulo 2 o dia do Pentecoste e o tempo de preparo segundo Cristo para receber o Espírito Santo chama-se ficar parado ficar parado muitas vezes com Deus nós vamos mais longe quando ficamos parados nós chegamos mais rápido quando não nos movemos nós aprendemos muito mais quando nós dobramos o nosso joelho e Jesus fala para eles assim ficai parado e durante este período nada aconteceu não teve culto não teve congresso não teve louvorzão não teve batismo não teve nada ficou tudo parado ele falou ficai parado agora presta atenção neste tempo neste momento os discípulos eles estavam meio assustados eles estavam meio perdidos eles estavam meio que sem direção e eles estavam tão perdidos que Pedro ele pensou em reabrir o seu business de pescaria porque muitas vezes quando a coisa aperta para o nosso lado nós temos a tendência de fazer aquilo que nos traz conforto e o que nos traz conforto muitas vezes é alguma coisa no nosso passado uma certa segurança então ele olhou e falou assim Jesus não está aqui Jesus morreu ele me prometeu algumas coisas ele vazou não sei o que está acontecendo não lembrava das palavras de Cristo vou voltar para o passado vou regressar vou andar para trás vou voltar de onde eu vim e Jesus olha para eles e fala assim aí Jesus aparece e fala para eles assim a minha promessa ainda está de pé Jesus aparece para Pedro e fala assim fui eu que te chamei fui eu que te escolhi eu falei para você que eu ia abrir uma igreja e que você ia fazer parte dela e que as portas do inferno não iriam prevalecer eu falei para você que eu ia te dar chave eu falei para você que você ia fazer eu falei para você que a coisa ia acontecer que eu ia te usar não é hora de você pensar no que você era antes não é hora de você voltar para a pintura não é hora de olhar para a pescaria Pedro pintando é brincadeira não é hora de você é hora de você caminhar para a frente mas parado primeiro o povo quando estava na beira do mar saindo do Egito ou quando a coisa estava apertada para eles eles falaram é melhor o que? voltar para o como tem gente que comete erro que na hora que a coisa aperta eles querem mudar fazer alguma mudança drástica fazer alguma mudança alguma mudança radical e Jesus olhou para eles e falou assim fica parado fica em Jerusalém fica quietinho fica quietinho fica quietinho em Jerusalém até que do alto ele estava falando assim não é hora de mudar não é hora de arriscar nada não é hora de você sair do seu lugar a promessa do Espírito vai chegar mas você precisa ficar parado como que você enche um corpo em movimento? como que você enche um copo em movimento? vamos dizer que tinha uma torneira ligada aqui como é que você enche? está para encher? para encher este copo com água o que você precisa fazer? hã? aonde? até quando? até encher até encher não tem como você se encher nessa correria que você está vivendo se você não desenvolver esta habilidade de parar debaixo da torneira você jamais vai ser cheio do Espírito Santo de Deus agora se você der ouvido para aquilo que o Espírito está falando nesta tarde mas falar para esta geração de hoje sobre ficar parado é muito complicado porque nós somos muito busy e quando Cristo falou para os discípulos ficai em Jerusalém ele queria alinhar e consertar algumas coisas na vida dos discípulos por quê? porque eles também vinham de uma pegada de três anos com Cristo fazendo 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 e ao mesmo tempo eles não tinham um poder de concentração que necessitava para receber o Espírito Santo tanto que alguns dias antes quando Cristo estava no Getsemane eles não aguentaram orar uma hora com Cristo muito busy você sabe o que Cristo está falando aqui para nós eu preciso que você passe por um período de desintoxicação espiritual você sair deste domínio deste sistema deste mundo corrupto em vez de você ser controlado por esse sistema que diz a hora que você trabalha quanto tempo você trabalha o que você faz aonde que você vai é você controlar ele através do Espírito Santo de Deus e ele falou ficai ficai parado e isto é um princípio bíblico Saulo estava a caminho de Damasco e no caminho de Damasco ele tem um encontro com Jesus Cristo Jesus Cristo tira a visão de Saulo e fala para ele que ele vai para Damasco mas que ele vai ficar dentro de uma casa esperando e ele vai para aquela casa e a Bíblia diz que ele ficou sem vistas não comeu nada e não bebeu nada e ele ficou nessa situação três dias você sabe o que é não ver não comer não beber é se desintoxicar de um sistema corrupto que estava dentro dele e Saulo era busy Saulo não era um atoa Saulo era tão busy que até o seu respirar era respirar assassinato Saulo era o culpado ele não era um Zé atoa ele era um cara importante e ele fica três dias a Bíblia diz naquela casa parado parado e fazendo o que? o que a Bíblia diz que ele ficou fazendo lá? orando ou seja Deus tira Saulo de um sistema corrupto busy e coloca ele dentro de uma casa e tira comida tira bebida e tira visão mas lá ele passa a orar aí Deus olha para Ananias e fala assim vai lá e faz uma visita para o Saulo Ananias chega diante de Saulo e fala assim eu vim aqui fazer duas coisas eu vim aqui restaurar as tuas vistas e eu vim aqui para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus está vendo a ordem não tem como ser cheio na correria Marta e Maria recebem Jesus Cristo na sua casa Marta se preocupa em cozinhar em fazer limpar em varrer Maria o que ela faz para aonde nos pés de Cristo Marta reclama para Cristo Cristo fala o que para Marta Maria escolheu o que a melhor parte o que você está escolhendo busy ou Cristo o que você está escolhendo você sabe qual é um dos maiores erros que nós cometemos como crente chama-se administração de tempo administração de tempo você não tem tempo para falar com ele mas quer as bênçãos dele deixa eu falar algo para você Deus não entra na tua correria ele não entra no teu dia a dia ele não se encaixa no teu schedule ele não entende quando você está cansado e não pode falar com ele ele não entende nada disso ele entende o agito desta terra mas existe alguns princípios que ele criou para igreja para não se abalar com o agito desta terra tem um salmo em 46 ou 42 que se não me engano fala assim o senhor é o meu refúgio e fortaleza socorro bem presente na hora da angústia aí ele vira e fala assim ainda que a terra se mude ainda que os montes se transportem para os mares ainda que as águas rujam e se perturbem ainda que os montes se abalam ele está falando de um agito que traz angústia de um agito que traz ansiedade de um agito que traz você está busy aí o salmista vira e fala assim há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus ele está falando neste agito existe um rio dentro de mim que faz eu saber que um Deus está conosco aí lá na frente Deus vira e fala assim aqui está e vós e sabei que eu sou Deus o que ele está falando aqui não tem como você saber que Deus é Deus na sua correria no seu blá 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 no seu agito ele está falando assim aquietai você quer se colocar de pé eu tenho um desafio para essa igreja eu tenho um desafio para essa igreja posso desafiar mas eu quero que você olhe para mim eu tenho um desafio para essa igreja eu creio que Deus está nos preparando para algo você crê nisso eu creio que Deus está quem está caminhando mais perto está sentindo o que eu estou sentindo eu sinto que Deus está nos preparando para algo agora presta atenção esta habilidade de ficar é uma habilidade espiritual você sabe o que Deus está fazendo aqui está corrigindo a nossa disciplina espiritual porque nós temos disciplina para o físico nós temos disciplina para as finanças nós temos disciplina para o emocional para o material mas não temos disciplina para o espiritual quando foi a última vez que você parou para ajeitar o seu devocional o seu tempo com Deus quando foi a última vez que você parou para ver quanto tempo você ora quanto tempo você vai na bíblia quanto tempo você vem na igreja você para para ver como que você gasta você todo mês de repente faz um orçamento ou você faz um planejamento financeiro você prepara para uma aposentadoria você não compra você tem um teto até onde você gasta você tem um teto até onde você vai você cuida do teu físico faça chuva faça sol você vai para a academia você levanta peso você corre o dia que não dá você fica bravo você fica triste mas você vai lá no teu quarto e faz dez flexões dez abdominais e dez pulapes e faz só para não ficar sem fazer porque existe um compromisso você quer o tanquinho até o verão quer a coxa bonita até o verão quer não sei o que até o verão e aí você já começa num projeto quando que foi a última vez que você fez uma avaliação na sua na sua vida espiritual porque hoje é muito fácil nós nós entregarmos para Deus o que? ah Deus conhece ele sabe que não dá tempo ele sabe que eu estou bise ele sabe que eu estou trabalhando ele sabe porque foi ele que me deu esses contratos foi ele que me deu essas coisas eu quero te desafiar ou nós cremos no cuidar de Deus ou nós cremos no cuidar desta terra ou nós cremos na vida eterna e nos preparamos para a vida eterna ou nos preparamos para ficar nesta terra tem muita gente preparada com o legado o que vão falar de mim quando eu for embora eu quero saber quem vai me receber quando eu for embora o que vão falar de mim não interessa eu quero saber quem vai me receber vou te desafiar entrega uma hora para Deus 3 horas 3 horas 6 horas 12 horas 24 horas para entrega uma semana para Deus para nós paramos para tantas outras coisas nós paramos para sair de férias nós paramos para tirar um fim de semana para descansar nós paramos para investir na nossa vida profissional nós paramos para fazer curso nós paramos para comer nós paramos nós paramos para nos divertir nós paramos para fazer tantas coisas quando foi a última vez que você parou para Deus nós queremos ser cheio do Espírito Santo mas não queremos parar para ser cheio o que foi que os discípulos fizeram por 10 dias antes do Espírito chegar o que a Bíblia diz que eles fizeram ficar orando não tem como o Espírito te encher falar com você te auxiliar sem você parar você está muito busy agora presta atenção eu sou realista por quê? porque a Bíblia diz que Jesus apareceu para 500 pessoas quantas pessoas foram cheias? 120 não é todo mundo aqui que vai parar porque nós somos dominados por este por este sistema hoje nós temos a nossa opinião só que Jesus está falando para você eu quero te encher para duas coisas sobrevivência e para você ser usado daqui para frente quem não for cheio com o Espírito Santo vai aos poucos morrer eu sei do que eu estou falando eu estou tentando ressuscitar algumas pessoas e estou tendo dificuldade e o Senhor está falando para você hoje eu quero te encher mas você tem que parar ó esse ano aqui ninguém tirou férias ninguém foi para lugar nenhum ninguém viajou entrega as tuas férias para Deus quer saber de uma coisa Senhor eu ia tirar três dias para ir para o Bahamas eu vou tirar três dias e entregar para o Senhor eu ia tirar um fim de semana para descansar eu vou tirar um fim de semana e vou me entregar para o Senhor eu ia tirar uma semana para sair de férias eu vou pegar minha semana e vou entregar para o Senhor não estou falando para você ser irresponsável você tem que trabalhar pagar as suas contas agora existe um excesso uma gordura que precisa ser cortada porque essa gordura está prejudicando a vida espiritual você sabe por quê? porque riqueza riqueza que vem de Deus não causa dor não causa problema ela vem e hoje Deus está falando assim para esta igreja eu quero te encher mas se você não parar eu não encho se você não ficar eu não encho entrega uma semana você não ia tirar férias tira as férias e entrega para o Senhor eu vou para a palavra eu vou para a oração eu vou vir na terça eu vou vir na quarta eu vou vir na sexta eu vou vir no domingo vou ver se dá para ficar nos três cultos se não der eu faço alguma coisa eu vou para o joelho eu vou orar eu garanto para você que você vai ser uma outra pessoa no domínio você sabe por quê? porque conforme você deixar ele te encher aquilo que não é dele vai saindo lembra quando eu contei a história do café que eu vi? eu tinha uma xícara de café na pia com o café que sobrou aí eu liguei a torneira e eu vi a água entrando na xícara e conforme ela ia entrando o café ia subindo ia saindo pelas beiradas até que uma hora já não tinha mais café e a água que estava lá dentro era uma água limpa uma água pura eu acredito que a tua semana vai ser assim imagina se esta igreja entendesse o que o Espírito está falando hoje como que não seria a nossa santa ceia domingo que vem se de repente você estivesse aqui na terça estivesse aqui na quarta se de repente você estivesse sabe, segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira sábado domingo orando falando com o Senhor buscando ao Senhor entregando uma hora duas horas três horas ah, não tem tempo tem sim tem 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 tempo e quem quer faz chega aquele Barstable County Fair aqui em agosto esse ano não teve né mas quando chega aqui em agosto todo mundo tem tempo três horas da tarde está lá quem quer faz todo mundo arruma tempo planeja minhas férias aqui e tal você faz a tua agenda faz o teu calendário aonde que está Deus na tua agenda teu devocional Deus fala cara Deus fala Deus fala Deus apresenta Deus tem falado Deus tem dado Deus tem direcionado posso te falar outra coisa? é melhor você ficar parado do que ele fazer você ficar parado e ele já mostrou para nós que se ele quiser parar a gente ele para porque ele parou essa igreja ele parou o mundo ele parou a terra está todo mundo sendo salvo não mas que todo mundo já pensou pelo menos um segundinho em Deus já pensou mal ou bem o olho de todo mundo já foi para Deus eu garanto para você que 100% da humanidade falando mal ou não acreditando ou não já discutiu Deus nessa pandemia você sabe o que ele fez? ele tirou a atenção da correria e colocou a atenção nele e hoje ele está perguntando para você você quer ser cheio? amém ou não? então para vamos lá vamos lá Tchau.